Faltando três meses para lutar profissionalmente na Tailândia, o lutador Rafael França, o negrão, vive um dilema, como chegar à Ásia? Hoje é bem complicado para a gente conseguir competir fora, até mesmo aqui no estado mesmo, que a gente não tem apoio nenhum, mas a gente vai correndo atrás fazendo o que pode. Vice-campeão brasileiro e querendo pôr no currículo lutas internacionais, o atleta piauiense sabe que terá que ser forte para vencer a falta de patrocínio. Por enquanto está sendo esse o maior desafio. E os seus patrocinadores? Conseguir patrocínio, conseguir ajuda mesmo, algum apoio para poder manter essa rotina de atleta que a gente leva aqui e esse é o ponto mais difícil. Rafael França já pratica o Maitai há três anos e se depender dos golpes, o Piauí será bem representado dentro e fora do país. Se depender de mim, está bem representado sim, com certeza. Eu estou treinando muito duro aqui, já tive um bom resultado em Fortaleza, na Copa K1, que eu fui campeão e eu pretendo ser campeão nessa luta que eu vou fazer lá na Tailândia também. Dia 6 de abril é o dia que está marcado o combate lá na Tailândia. Luciano Carvalho já foi e vai outra vez, como técnico e como treinador. Mas primeiro tem que vencer o tão famoso patrocinador e a falta de patrocínio. É verdade. Ano passado, quando eu fui, a gente teve um bom resultado, a gente teve um network bastante interessante, a gente conseguiu bastante contatos lá e abriu umas portas. A estadia lá está garantida, o hotel está garantido, só que a passagem eles não dão, pela essa abertura. Então a gente está correndo atrás para conseguir as passagens para o Rafael. Como que a gente está correndo atrás? A gente está fazendo festa, fazendo rifa, fazendo bingo. Então quem puder ajudar o Rafael seria bastante importante. Luciano, nós temos uma campeã olímpica, que é a Sara Menezes, campeã mundial, enfim. Por que os patrocinadores também não chegaram junto com essa medalha olímpica na tua concepção? O mercado está em crise, né? O país está em crise, infelizmente. Mas eu acredito que ainda falta a visão de ver o esporte como negócio. A gente precisa de apoio, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de treino, a gente precisa de equipamento de treino. Luva boa importada é cara, caneleira cara, tudo é caro. Então para se manter no esporte já é muito caro. Entre treinos e golpes, o atleta está pronto para gritar e correr atrás de seu patrocínio.